Música Fala rapaziada do canal, peço pra vocês que estão vindo pra mais um vídeo do canal Eu sou o Bob, mano, ó Vídeo passado aí, pra quem não viu, corre aí, mano Vídeo passado aí pro canal Mano, descobrimos aí o primeiro aí O primeiro, né Mascarado Mascarado Qual a dificuldade de você falar mascarado? É que a palavra não veio, mas mano, o primeiro mascarado a gente descobriu que era o Leozinho O Leozinho, mano, o Leozinho Ele queria voltar pro canal, mano Mas enfim, rapaziada, já vai seguindo a gente no Instagram Instagram do canal aí, Perno de Paulo FC, o meu Instagram, Bebosfaz Tudo na descrição aí, rapaziada Canais secundários aí, tô aí com o Billy Tocou aí com o meu Pablo 77 Ó, vamos começar então com Ó, a apresentação aqui de um velho aí Eu ia falar grande porque eu tinha consideração por você, Leozinho É, exatamente Mas, acontece que você traiu a nossa confiança aí A partir do momento que você vestiu aquela máscara e começou a fazer façanha contra nós aí Começou a querer brigar com nós Deu, não, ó Eu não te dei a permissão de falar ainda Ó, você... Nós foi lá naquela casa lá Vocês deu bicuda em nós lá naquela casa lá Sem tijolo lá Nós foi na mata Nós foi no campo Nós foi em tudo quanto é lugar E vocês atrasanou nós, mano Então é o seguinte Hoje vai começar o C contra o Bob Porque o Bob é o... É assim, é a primeira fase É a primeira fase Eu tô querendo pegar o C também Porque eu sou mais fraco Não, pegar eu não Você não manda em medo Você também é ruim Quem não ir mandar Eu quero ganhar o C também É, você já tá querendo pôr o Ward já Você nem mal chegou Vai ser eu primeiro Quando você dá uma aquecida nessa tabanha gigante aí Nível hard é lá Quem que é Já sabe quem que é o nível hard, né Então vai, você deve ter lote É possível que ele... Aí, ó, Arthur Chegou aqui agora E aí, Arthur? Você é da época do Leozinho, né, Arthur? Não Não? Não Você gravou com ele, eu lembro Mas você lembra quem que ele é pelo menos? Sim Partiu pro jogo aqui Ó, o Peão chegou aqui também pra ajudar nós aqui Ó, o Peão, você conhecia esse indivíduo aqui ou não? Mas eu nem vi Eu nunca vi o Leozinho jogar, mas eu achei... Agora ia esbagaçar esse nojento ruim curto É x1, é x1 aqui, não tem essa não E se ganhar do Bob, você vai passar de fase Vai, ó, 7 e 7 Vai jogar a bola pra cima Não, fez, fez, tá fora Na hora que não ia falar que acabou, acabou, entendeu? Ó, vamos Ó, Leozinho Não, Leozão agora Leozão, não é Leozinho mais não Não Ó, vamos ver, Leozinho Ó, vamos ver Partiu Ó, mano Faz tempo que eu... Opa! Deu um rolinho no Bob, mano Já deu um rolinho no Bob Bob escorregou lá Mano, lixo Eu acho que o Bob vai perder Fica Ó Acho que o Bob vai perder Fim, mano Ó Ó, bateu? Ah não, mano Sai, Bob Sai, Bob Ó, peão Acho que tinha que ser você, peão Vai lá, peão Acho que tinha que ser o peão O maior já Quero ver Você pegou o menor Não, hein Não vai não Ó, Bob Como é que você perde pro Leozinho, cara Meu Deus, cara Ó, o Leozinho Nossa, que coisa feia, cara Ó O Leozinho tá gordo O Leozinho tá gordo Não consegue correr, não Quero ver na hora que ele enfrentar o CR7 Quero só ver, né Ó, vamos ver Partiu O Leozinho Levou pro meio Ó, junto no jogo de corpo no peão Vai o peão Ó, peão Bora Honra esse jogo de corpo aí Ó, nossa Leozinho Passou Ó, peão Vai fazer Peão Opa Ó, de bro Ó, vamos ver Opa Peão Levou pro barro Deu um escorregão ali Bateu Gol do Leozinho, cara Bateu no Leozinho, velho Não, é do Gol do Leozinho, cara Não, gol do Leozinho, cara Não, foi do Leozinho, cara Olha aqui Você tá apanhando, cara Não, mano Mas é o certo, aí Se pegou no Leozinho É gol do Leozinho, hein Mas ele fez errado, cara Então vai ter Ih, Leozinho Você tá ruim Você não vai ganhar do Billy De jeito nenhum Você não vai ganhar do Leozinho De jeito nenhum Nossa Ó, e tá com medo? É que é assim É que é assim É assim Ó, quero ver Quero ver É que é assim, mano Ó, Billy, tentou o rolinho ali O Billy tá bom, mano O Billy tá bom, mano Quero ver o Leozinho ganhando o Billy agora Depois é o certo Depois se ele ganhar é o ciclo Não, é o ciclo Ó, o Billy Aí é o ciclo Nossa Levanta, Billy Levanta, Billy Não, vai, 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 Billy Não, aí não, Billy Aí vai ser falta, hein Nossa, é o I7 defendeu Cara, eu não sei se você defende Eu tô tendo que ser ativa Ele ia, eu puxo Ó, tá tendo briga ali no meio do jogo já CR7 jogou, tá valendo Ó, vamos ver Ó, vamos ver, ó Ó, empurrou Vamos ver, Billy Partiu Vai, Billy Ó, partiu, Billy Ó, o short do Billy era preto Ó, bateu pra fora Ó, vamos ver Partiu CR7 jogou pra cima Ó, Leozinho Ó, Billy Ó, Billy Ó, partiu Nossa, meteu o pé no Leozinho Tá metendo o pé Mas tá metendo o pé Mas eu acho que foi falta o Lima O Leozinho ainda bem que ele não aguenta correr, cara O Leozinho tá muito ruim, né O Leozinho tá muito ruim Ó, vamos ver Ó, empurrou Ó, opa Quase um rolinho Vai, Billy Faz o gol Vai, Billy Vai, Billy Ó, bateu o gol do Billy aí, Leozinho Tá fora Tá fora Tá fora Não, tá fora Tá fora Tá fora do canal, não tá fora Ó, oi, foi aqui Ô, CR7, tem que ser você, então Ah, não Não, mas ninguém falou que você vai entrar pro canal se você ganhar aqui Não, não tá valendo não, hein Ninguém falou que você vai voltar pro canal se você ganhar aqui Tem vários testes Um deles é você montar no cavalo de CR7 É Quero ver Quero ver Não, o cavalo de CR7 não entra aqui desse jeito aqui não O cavalo de CR7 é um medroso Ó, vamos ver Ó, CR7 CR7 contra o Leozinho, mano CR7 aí não ganha não, mano Opa Já tomou um rolinho Já tomou um rolinho Tomou um rolinho do CR7 Ó, tomou um rolinho pro CR7, ó, o Leozinho na marcação Ó, vai tomar outro Opa Conseguiu desarmar o CR7 Vamos ver O CR7 agora é jogo duro Opa, CR7 Chapeleou Ó, CR7 saiu na frente dele ainda Levantou Ó, vamos ver CR7 dando embaixadinha ali Vamos ver qual vai ser a jogada do CR7, ó Partiu Ó, lembrando que o campo aqui, galera Tá uma mistura de lugares aqui Ó, caiu Levanta, levanta Vai, moleza Opa Nossa Quase, mano CR7 faz esse gol, cara E entrar pro Guinness Book, mano Nossa, que pancada no pé da orelha Ó, vamos ver Ó, ó Foi aonde Foi aonde, jogador? Jogou na Europa Vai, então busca essa Então busca essa aí, vai Opa, vai CR7 Levanta o CR7 Levanta o CR7 Vixe, cara, os dois é grande Opa Deixou no chão CR7, opa Vai entrar pro carro não Aham, vai Nossa 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 Nossa, nossa CR7 Vai Puxou no chão, cara Vai CR7 Não, calma não Calma não Ninguém mandou Ninguém mandou Vai entrar Nossa Olha o short dele Olha lá Cagou na cueca Nossa Cagou na cueca Olha lá Vai CR7 aí não CR7 Opa Deu um rolinho do CR7 Você perdeu o CR7 Você perdeu Não vale não Ele tem que dobrar Não, é o Cerco agora É o Cerco É o Cerco Vai Vai irmãos Vocês é igual mesmo Vai desconta lá no foot Nossa, é uma máscara Aí ó Vai toma bobão É uma das máscaras que nós queimou Aí ó Uma das máscaras que nós queimou aí Pra quem não viu nos vídeos galera Volta aí uns Uma semana aí Ó Arthur Eu confio no teu futebol cara Aí é ossada Ó, vamos ver hein ó Billy vai jogar pra cima e tá valendo Ó, jogou Vai Arthur Vai Arthur Ah não cara Aí não Ó, vai perder também cara Vai perder também Vai, vai, vai Arthur ganha dentro Deixa ele ganhar de todo mundo Opa Vai pegar sim Vai pegar nunca Vai Vai Arthur Aí ó, tá valendo Tá valendo Ó o domínio do bob Nossa Vai vai Arthur Ele caiu Vai Arthur Vai Arthur Sem marolar Vai Cata a bola dele Vai Vai Arthur Sério 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 Nossa senhora Vai Arthur Ganha dele Ele é fraco Boa Boa Não, ganhou Ganhou Aí vaza agora Leozinho Vaza agora Que não convenceu Vai 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 revelar Você tá achando que tem alguém rindo aqui Tem algum palhaço aqui Não tem não Seja homem E quer entrar pro canal como Perdeu Levou um sacode aí O rolinho, chapéu, louco. E ele quer revelar. Claro que não vai. Não vai revelar não. Claro que não vai. E ele não vai entrar no canal também. Não entra assim. Depois nós descobrimos todo mundo. Você fez isso também. É, nós coloca os outros no canal assim não. Você não vai descobrir uma? Não vai. Não vai. Coitado. Mas é uma segreda. Nós já teve chance, nós que não quis, cara. Cara de revelar, ó. Cara, nem para vocês. Ô, Arthur, mas por que você está falando isso, cara? Você tem alguma coisa a ver com isso? Não, 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 não. É, ele é muito burro hoje. Você tem alguma coisa a ver com isso? Eu vi um vídeo lá, se desgrava um lá assim. Ele passa um do lado 6, é muito burro. Ah, ô, o Arthur foi infeliz nesse comentário dele aí, cara. Eu não falei que ele foi muito burro. É. Se eu fosse o Leozinho, eu ia barrar que eu saía lá, que eu vi o vídeo lá. O que você nem falava nada. Tá esquisito. Tá esquisito isso aí. Ô, meu filho, o que isso? Se você for uma pista desse para entregar o Leozinho e coisa lá. Mas eu acho que ele quis entregar só para despistar nós com outra coisa maior. É, tô falando. E quem que é a freira? Você vê lá, gente. E a noida lá? Não gosto de ver lá, não. E o de Vermeer? Você vai descobrir ao longo do tempo. Quem que é o Rod? Ao longo do tempo. Você vai descobrir ao longo do tempo. E o Viru, o Viru, ele que manda? Não sei. Eu era o líder. Quem era o líder? Eu era o líder. Tem dó. Tem dó. Eu acho que o líder nós não viu ainda, cara. Eu acho que o líder nós não viu ainda, cara. Eu não era o líder. Não, tá para nascer não, Sérgio Sérgio. Eu acho que o líder não sai para a rua, não. Eu acho que o líder está só na moita aí, Fih. Só escondido. Eu nunca vi, cara. Eu não era o líder. É, o Arthur está sabendo muito, cara. Como é que você sabe que ele está aqui? Eu não vi, não. Também não. Até parece o baixinho mesmo. Como é que ele não viu que ele está aqui? É? Ó, galera. Esse foi o vídeo, então. Deixa o like. O Leozinho não vai entrar para o canal nesse vídeo ainda. Não sei se vai ter outra chance aí. Mas é isso, cara. Se vocês não viram o vídeo revelando ele, está aí no vídeo passado ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho